No coração de We Are OFK está um grupo de amigos navegando em vidas pessoais confusas e explorando o que significa ser criativo. Esses amigos, Luca, Carter, Jay e Itsumi, formam uma banda chamada OFK, cuja música você ouve ao longo do jogo, mas antes de haver uma banda, há apenas quatro amigos se atrapalhando pelos altos e baixos de Los Angeles. O nascimento de OFK tem tudo o que você esperaria de um conto de fadas ambientado na cidade dos anjos, de artistas em dificuldades a homens de gravadoras decadentes. Por mais que eu tenha gostado de We Are OFK, tenho que revelar alguns nervosismos que encontrei. Algumas das partes do videoclipe estavam faltando polimento, e eu gostaria de ver esses momentos realmente bloqueados, considerando que eram as únicas partes que tinham mecânicas mais envolvidas. Além disso, embora o estilo de arte seja propositalmente mínimo, as animações podem ser bastante rígidas. Você também obtém muitos objetos cortando os personagens, o que só se torna mais perceptível quando você não tem muito mais para prestar atenção além deles. Eu tinha legendas o tempo todo também, e fiquei bem chateado que elas não apareciam durante os videoclipes, que é quando eu mais precisava delas. Estranhamente, havia momentos na parte narrativa do jogo em que os subs também não apareciam aleatoriamente. A forma como a interação é incorporada me lembra o Bandersnatch da Netflix, de certa forma. Não porque seja parecido com We Are OFK de alguma forma, mas me faz pensar em como meus amigos e eu passamos a noite sentados, assistindo o Bandersnatch e discutindo sobre as escolhas uns dos outros. Obviamente o We Are OFK tem basicamente o tom oposto, mas a ideia é a mesma em princípio. Parece que seria uma explosão assistir com os amigos, passar casualmente o controle e passar uma noite tranquila. Eu sei que se meu colega de quarto não estivesse fora da cidade esta semana, teria sido algo que eles adorariam sentar e assistir, brincar comigo. É difícil enfatizar o quanto o We Are OFK realiza. Esta é uma história de vida, amor e amizade que nunca deixa de encontrar um vislumbre de alegria nos aspectos mais sombrios da condição humana. Incansavelmente charmoso e profundamente impactante, o We Are OFK é o hino deste ano para o verão que deixará os fãs sem fôlego cantando por um bis. A história de We Are OFK não seria nada sem seu elenco, e o desenvolvedor de OFK faz um trabalho fenomenal ao dar vida a cada personagem. Cada personagem tem sua própria personalidade distinta, e performances impressionantes de cada dublador vendem cada grama de humor, estilo e emoção. Como a história de We Are OFK, essas estrelas são humanas a uma falha, por exemplo, Luca é hilário e amoroso, mas nem sempre percebe que pode ser egoísta. Enquanto o enigmático Carter tem um senso de humor seco e muito talento, mas eles têm um problema real em se abrir para aqueles que se importam com eles. Ao contar esta história, We Are OFK adiciona cor e emoção a todas as mundanidades da vida. A história de Luca começa com um trabalho que ele não gosta, enquanto Itsumi se recupera de um rompimento doloroso. À medida que eles, sem saber, tropeçam para fundar a OFK, seus relacionamentos entre si são explorados, desenvolvidos e ocasionalmente desafiados. Esses relacionamentos são a força motriz por trás do enredo de OFK, e cada personagem depende de outro para avançar sua história de alguma forma. Os dois primeiros episódios mostram os amigos de Luca empurrando-o para abraçar seu lado criativo como cantor, mas sua relutância causa preocupação em seu produtor Jay, que teme que o projeto não dê certo. Impressionantemente, Nós Somos OF consegue contar uma história cativante sem perder de vista essas lutas humanas e fundamentadas. E o resultado é uma história que o mantém rindo, chorando e torcendo o tempo todo.